Olá, eu sou Cristina Teixeira, eu sou coach e formadora de EFT, técnicas de libertação emocional, especialista que acompanha na área da saúde e na área financeira, mais propriamente em tapping para abundância. Mas eu hoje vou falar de saúde, porque eu dedico este vídeo, esta videoaula, assim que está aí desse lado, provavelmente, espero bem que não, mas a tentar resolver um problema dor de cabeça. Dores de cabeça diversas, você deve ter visto provavelmente o meu artigo, se ainda não leu, se não teve oportunidade de ler, pode ver aí em baixo, tem um link que há um artigo associado, portanto, a este vídeo no meu blog. E eu hoje vou fazer um exercício de EFT para ajudar ao alívio de sintomas da dor de cabeça, que pode ter diversas causas, tal como eu refiro no artigo, e aqui no vídeo não vou alongar sobre isso, mas você pode ter muitas preocupações, muita sobrecarga e certas situações também, que não são propriamente do presente, mas do passado, acumulados, muito stress, de muitos anos de sobrecarga, e agora o seu corpo está a pedir ajuda, não é? Para encontrarmos as causas, é bom conhecer, em termos de autoajuda com EFT, eu recomendo sempre aos meus alunos, aos meus clientes, aprenderem sobre EFT, porque essa foi a minha libertação, alguns anos atrás, e é isso que eu recomendo, assim com todo o carinho, porque esta é realmente uma ferramenta extraordinária, e você pode autoajudar-se no seu dia-a-dia, e realmente alcançar de forma gratuita resultados fantásticos, de forma económica, e conseguir realmente melhor bem-estar. No entanto, há algumas situações de saúde, precisamos pensar também, naturalmente, sempre no bem-estar, no seu bem-estar, que essa é a sua maior missão de vida, é você ser feliz, sentir-se bem com si, com a vida, com tudo, e é por isso que eu digo todo este trabalho assim, que está aí desse lado, para que possa edificar cada vez mais, e realmente sentir-se bem, porque é uma autorealização muito grande, quando nós pegamos em nós, e começamos a descobrir o que se passa cá dentro, encontramos as respostas, e fazemos a transformação, mas por vezes também precisamos de ajuda, e é aí que eu refiro que se for uma situação que acalma alguns sintomas com os dados da EFT, ou por outros meios, mas continua a persistir, que além de você procurar o seu médico, naturalmente você pode procurar o terapeuta credenciado da EFT, que lhe vai auxiliar, então a ir às raízes do problema, e a começar a fazer um trabalho muito bom, que pode até ser muito rápido, até pode ser uma coisa muito simples de resolver. Eu tive recentemente um caso, antes de passar ao exercício, eu tive recentemente um caso de uma cliente que tinha uma enxaqueca há muitos anos, estamos a falar há mais de 10, 15, 19, 20 anos, para aí fora, imagina, uma enxaqueca recorrente, nós resolvemos em duas ou três sessões, essa enxaqueca foi fantástico, termos encontrado as causas, dou os parabéns para ela, que não posso revelar o nome, naturalmente, mas dou desde já os parabéns, que provavelmente vai ver este vídeo, que também é a minha subscritora, e por isso aproveita todo este conteúdo, porque fez um excelente trabalho, e nós fizemos aquele trabalho de equipa, e funcionou. Então, nós agora vamos passar ao exercício, e eu vou convidar-lhe para reservar estes próximos cerca de 3 minutos, talvez, com um bocadinho de silêncio, talvez desligar até o telemóvel, se puder, durante um bocadinho, ou baixar aquela TV ou rádio, ou deslocar-se para um local onde possa acompanhar tranquilamente, e se estiver com uma dor de cabeça, eu espero que não, mas se estiver, se estiver de 0 a 10, em que 0 é nada, e 10 é muito, procura avaliar o desconforto dessa dor de cabeça. E nós vamos fazer um exercício com EFTs, técnicas de libertação emocional, e se você nunca ouviu falar, é fácil, basta seguir-me aqui no vídeo, os gestos que eu vou fazer, os toques com as mãos, na cara, ok? É extremamente simples esta parte do trabalho superficial com EFT, que traz grande alívio a muitas pessoas, a milhões de pessoas no mundo inteiro. Assim, espero que você também possa beneficiar. Ok, então, agora vamos ouvir com muita atenção o seu corpo. Agora sim, uma respiração profunda, pode inspirar pelo nariz, inspirar pela boca. Ok, se quiser, fizemos outra vez, para relaxar um pouco mais. Só você e a sua respiração. Ok, agora, com um pouco mais de tranquilidade, você vai ouvir a sua dor de cabeça de 0 a 10. O quanto é que está? Procure dar-lhe um número. Não é preciso ser muito apurado. Pode ser um 5, um 3, um 4, um 10. E procure descrevê-la. Se essa dor de cabeça, por exemplo, é assim, parecendo uma pontada, ou parece uma pressão, se sente outros sintomas no corpo associados, repare com atenção e fixe essas palavras da descrição que está a fazer sobre a sua dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode irradiar de um lado ou outro da cabeça, pode sentir tontura. Descreva. E agora, nós vamos para o ponto de karaté, que é este ponto aqui, tanto na mão esquerda ou na mão direita, como preferir, e você vá-me seguindo as minhas palavras. Há aqui uma frase inicial que eu vou fazer, que é a frase de preparação de FT, onde eu vou deixar um espaço, onde eu não vou dizer nada. Você vai-me seguindo e vai colocar a sua descrição e as suas próprias palavras sobre a sua dor de cabeça. Certo? E depois vai-me seguindo, naturalmente. E alguma palavra que eu diga que não tenha exatamente a ver com aquilo que você está a sentir na sua dor de cabeça, você, enquanto eu diga a minha palavra, não tem problema, você coloca a sua. E depois, nos outros pontos que eu vou fazer, portanto, isto aqui no ponto de karaté, ok? Nos outros pontos que eu vou fazer, vá-me sempre seguindo palavras e gestos, sempre focada na sua dor de cabeça e no valor que lhe deu inicialmente de desconforto. Então, vamos começar? Então. Aqui no ponto de karaté, com suaves toques, assim com a ponta dos dedos. Embora eu sinta esta dor de cabeça, que é, você pode dizer, insuportável, parece uma pontada, parece uma pressão, parece um peso, descreva, peso sobre os olhos, por exemplo, ok? Eu amo e aceito-me profunda e completamente. Vamos fazer outra vez. Embora eu sinta esta dor de cabeça, que é, você descreve. Eu amo e aceito-me profunda e completamente. agora vamos para os outros pontos. Aqui no alto da cabeça, esta dor de cabeça, esta dor de cabeça é terrível, esta dor de cabeça é pesada, esta dor de cabeça parece-me apontada. Eu nem consigo pensar direito com esta dor de cabeça. É muito estresse e muita preocupação com esta dor de cabeça. esta dor de cabeça não me deixa focar no meu trabalho. Esta dor de cabeça não me deixa relaxar. é muita tensão. Talvez eu possa agora relaxar um pouco. e embora eu não saiba a causa desta dor de cabeça, eu nem sei se é física ou emocional, eu escolho abrir-me à possibilidade de me sentir melhor agora. Vamos descansar um bocadinho e você vai respirar fundo de novo. Respirando fundo. Procurar analisar se houve algum desconforto ou se piorou ou se melhorou. Por vezes pode piorar um pouco. Nós estamos a começar a mexer no problema. Isso pode acontecer. Mas com a continuação das rodadas vai desaparecer. É preciso a persistência e continuar a fazer os exercícios. Então, se sente alívio ou se agora anota vamos fazer de conta isto era um 8. Agora é um 7. Ou é um 2. Ou sumiu. Melhor ainda. Mas vamos fazer ainda mais uma rodada de EFT para que você possa depois voltar atrás e ver estes exercícios às vezes que forem necessários e fazer repetições. Ok? Então vamos continuar no ponto de Karaté. Embora eu ainda sinta esta dor de cabeça que parece e você descreve os sintomas. Eu amo e aceito-me profundo e completamente. Agora no alta cabeça. Este resto esta dor de cabeça esta dor de cabeça que não me deixa pensar esta dor de cabeça que não me deixa dormir à noite. É muita preocupação com esta dor de cabeça mas eu escolho relaxar. Eu até tenho medo desta dor de cabeça porque eu não sei o que é que se passa comigo. mas talvez se eu relaxar eu me possa sentir melhor. Então eu escolho confiar na inteligência que o meu corpo tem para se curar. Escolho ter alívio desta dor de cabeça. Permito-me ter alívio desta dor de cabeça. Escolho sentir-me um pouco melhor desta dor de cabeça. Permito-me libertar desta dor de cabeça. Eu escolho sentir-me bem. Mais relaxada e focada naquilo que eu preciso de fazer. E agora você respira fundo de novo e pode voltar atrás repetir este exercício as vezes que forem necessárias e comentar aí em baixo e partilhar com os seus amigos que infelizmente há tanta gente por aí com dor de cabeça não é mesmo? Então você diga aí no meu canal ou nos comentários no meu blog e partilhe com os seus amigos. Vamos ajudar a aliviar as dores de cabeça deste mundo, tá? Mesmo que você não tenha dor de cabeça eu espero que você tenha gostado do exercício e que tenha ajudado a relaxar e então faça o favor de ser feliz boas dadas da EFT e veja aí no meu blog como pode aprender mais sobre as técnicas de libertação emocional que estão aí para nos ajudar a viver melhor a sermos mais felizes. Um grande abraço até ao próximo vídeo não deixe de subscrever o meu canal e o meu blog para poder saber sempre em primeira mão todo o material que eu preparo para si. Até breve e obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.